Legal. Pessoal, vamos dar uma lembrada do que a gente... Então, vai, antes da gente... Vamos dar uma lembrada, um pouquinho, mais ou menos, um overview. Hoje eu vou procurar ser uma aula mais rápida. Eu quero fazer um overview com vocês, mais ou menos, do que a gente viu até hoje aqui no curso. Legal. Pessoal, primeiro, importante, no nosso curso a gente focou no TINML. Lembrando, o que é o TINML? O TINML, ou Machine Learning for Embedded Devices, ou aprendizado de máquinas aplicado a sistemas embarcados. O que é um sistema embarcado? São qualquer coisa que está... Um sistema embarcado poderia ser um S32, um Arduino, pode ser um não portenta, sei lá o que for, pode ser um Raspberry, também pode ser uma NVIDIA, tudo isso é embarcados. Em geral, embarcado é o que está... Você está na ponta, está na ponta da tua rede, é um Edge Device ali, um dispositivo que não está conectado, ele necessita da rede para trabalhar. É uma coisa. Eu tenho... A tua geladeira tem dispositivo embarcado, eu tenho rádio, a tua televisão, que são processadores que estão embarcados ali, estão tendo uma função de controle qualquer. Então, eles são tudo embarcados. No caso do TINML, ele usa esses dispositivos embarcados, mas com um detalhe importante. Ele trabalha com algoritmos, ele tem algoritmos, hardware e software. Ou seja, para quê? Para mim poder fazer o que a gente chama de On-Device Sensor Analytics, ou seja, aplicar Machine Learning ali no dispositivo e com isso eu conseguir tirar insights. Por exemplo, é aquele negócio, eu tinha lá o meu acelerômetro, eu consigo saber, por exemplo, que tipo de movimento está acontecendo e eu posso só enviar o meu dispositivo, que seria burro, que estaria ali fazendo alguma coisa, mas eu consigo, em vez de eu mandar só sinais de um sensor que seria, entre aspas, burro. Por quê? Porque ele só mandaria o que ele está capturando vibração e eu estou mandando a vibração nos três eixos. Não, eu consigo dizer, não, esse carinha aqui está parado, esse carinha está andando, esse carinha está subindo, esse carinha está dando volta. Quer dizer, eu consigo fazer uma inferência, fazer uma análise do que está acontecendo no local. Então, basta isso para ser TINML? Não. É importante que ele trabalhe com um baixo consumo de energia. Por quê? Porque, em geral, quando eu falo em TINML, são dispositivos que estão constantemente funcionando. E, normalmente, eles podem operar com bateria. Por quê? Porque tem baixo consumo. Então, esse conjunto de ideias, quer dizer, o conjunto de hardware, software e algoritmo, que roda de maneira embarcada, que consegue analisar dados de sensores na ponta e que consome muito pouca energia é o que a gente chama de TINML. Está certo? E a gente já comentou, quer dizer, o que faz de verdade, o que faz o TINML existir é o dispositivo imbebit e o machine learning. Por quê? Porque TINML é imbebit e machine learning. E, quando eu falo de imbebit, eu estou falando de dispositivos, por exemplo, como aqui uma placa em desenvolvimento Arduino, que dentro dela tem um microcontrolador da Nordic, que dentro do microcontrolador, ele funciona com uma CPU, cuja estrutura é uma ARM M4, Cortex M4. É um microcontrolador de baixo consumo de energia, que eu posso rodar com muito tempo operado com bateria. E eu preciso de software, é óbvio. Eu tenho que rodar um modelo de machine learning. Para me rodar um machine learning nele, eu preciso de um interpretador de TensorFlow Lite Micro, que vai interpretar o modelo que foi rodado em algum lugar, em geral, nas nuvens, usando, por exemplo, o TensorFlow, que é uma arquitetura, que é um framework da Google para deep learning. São bastante buzzwords que, hoje, para vocês, vocês já entendem o que eu estou falando. Legal. Lembrando, quando eu falo do hardware, eu tenho uma gama bem grande de possibilidades. Vai desde muito pequenos. Eu, hoje, pessoal, eu até consigo fazer, aplicar machine learning em Arduino Uno. Ah, eu posso fazer? Pode, pode, pode. O Arduino Uno, por exemplo, ele usa um microcontrolador lá de 8 bits, muito pequenininho. Ah, então ele consegue rodar um modelo de convolução? Não, não roda. Ele roda um modelinho, por exemplo, uma árvore de decisão. Ele roda modelos de machine learning tradicionais, simples, pequenos, ele consegue rodar. E eu tenho, sei lá, se você for, eu tenho, eu posso criar isso daí em C, esse modelinho, ele roda lá. Eu tenho bibliotecas que rodam pequenos modelos de machine learning dentro de um Arduino ou dentro de qualquer microcontrolador de 8 bits. Isso é TINIMER? Ele é. Mas o normal, não. O mais geral que a gente tem são, já começam, vamos dizer assim, de caras que rodam Cortex-M0 para cima, CPUs de 32 bits, mesmo essas simples como a do Raspberry Pico, que são, eu pago 2, 3 dólares em volume aqui para esse cara, essa placa de desenvolvimento completa, até menos se eu for, se eu comprar só o microcontrolador que está aqui, só o microcontrolador, o MCU que está aqui. Talvez, na hora de você usar isso daí em algum projeto, você nem precisa de botão ou de chip, aqui eu tenho um chip para interface USB, nem precisa disso. Eu uso só para carregar o software, nem ele acabou. Depois ele vai trabalhar com alguma coisa, de alguma maneira, ele vai, através de um pino, passar alguma informação. Eu posso dizer se eu tenho três classes, com a classe que está, eu ativo um do pino de saída do microcontrolador e boa. e é isso que é o ponto, quanto menos tralha eu botar nele, menos energia eu vou precisar. A gente usou, a gente viu aqui, então, no curso, a gente usou basicamente o Arduino Nano, que é um Cortex-N4, e ele funciona super bem tanto para dispositivos de série de tempo, como nós vimos com o acelerômetro, funcionou muito bem. Aí, se eu tiver também informações de temperatura, de luz, de umidade, de pressão, qualquer tipo desse tipo de sinal, de sensores, o Cortex-N4 funciona super bem. Em paralelo com ele, a gente tem em laboratório da Unifei, vários Vios também, terminais da CID, que até comentei com vocês que quem quiser fazer o projeto poderia usar, ou os ESP32, sejam isolados, ou como câmera associada, funciona super bem também. O que eu consigo fazer? O ideal, eu faço tanto o que faz o pico, que é na parte de detecção de anomalia, classificação de sensores, de uma maneira geral, como o acelerômetro que a gente usou, como eu já consigo fazer super bem. Esse também faz áudio, mas o Arduino Nano trabalha com áudio muito bem. Ele também trabalha com imagem, nós vimos na aula passada, vários de vocês estão usando isso, mas para aplicações reais, aplicações de mercado mesmo, se eu for mexer com imagem, eu já sugeria a gente, vocês trabalharem com um portenta, aqui eu tenho um portenta, por exemplo, isso aqui é um portenta, está certo? Um portenta, eu estou aqui com a câmera, um shield, agora, esse cara aqui, ele custa 100 dólares, mais a câmera dá 170 dólares, ou eu posso ter aqui um Nikla, que é o último que saiu, ele é super pequenininho, tem um centímetro, menos de dois centímetros por dois centímetros, tamanho de um selo postal, e quando ele tem câmera, tem microfone, tem sensor de distância, time of fly, última geração de sensores, é um carinho que vai custar 120 dólares, é muito mais caro do que o nosso Arduino Nano, por exemplo, que custa, que custa, sei lá, 30 dólares, 25, 30 dólares, ou, vamos dizer assim, uma SPCAM aqui, que custa, já com câmera, com tudo, 10 dólares, por exemplo, então, essa linha, essa linha aqui, que é a linha Pro do Arduino, quem for assistir, a semana que vem, o nosso, não, daqui a duas semanas, o workshop, de TINML, nós vamos, nós vamos ter gente da Arduino, aliás, vamos ter o fundador da Arduino, contando para a gente, como é que foi que eles bolaram Arduino, né, há 10 anos atrás, mais ou menos, e vamos ter um, um dos engenheiros responsáveis pela área da Arduino Pro, que vai vir também dar uma palestra para a gente, como usar os arduinos, com inteligência artificial, com TINML, aplicado na manutenção preventiva, então, nós vamos ver uma palestra, do pessoal, do pessoal de engenharia da Arduino, vai estar no nosso seminário, né, além de fazer vários workshops, usando esse kit, que nós vamos, basicamente, para vocês, se quiser o meu curso, que estão no curso aqui, não vai ter nada de novo, nós vamos ver movimento, vamos ver classificação de som, e vamos ver, basicamente, inclusive, eu mesmo que vou dar, vou dar a mesma, basicamente, a mesma, a mesma classe que eu dei para vocês, na aula passada, vou dar, mostrar como é que faz classificação de imagem, usando o Arduino Nano aqui, tá certo? E, vamos dizer assim, essa linha, é o que a gente chama, tudo isso aqui são embarcados, são dispositivos embarcados, só que esses são, vamos dizer assim, os TINML, são os embarcados de baixa energia, que eu consigo trabalhar meses, até anos, com bateria, pequenas baterias. essa classe aqui, tudo é, são embarcados, ou são EDG, dispositivos EDG também, como o Raspberry, ou o próprio telefone, ou os Jetson Nano, são dispositivos que já, já, de uma outra categoria, né, por quê? Porque eu preciso de mais energia, enquanto esses caras trabalham com micro e miliamperes, esses caras trabalham com amperes, né, eu, 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 eu preciso já, eu preciso ter uma fonte, funciona com bateria? Funciona, mas eu vou botar uma bateria no Raspberry, e ele vai funcionar, sei lá, o que o, o, o Portenta vai levar um ano, esse aqui vai levar um mês, sei lá, né, estou chutando o valor, mas você tem uma ideia, né, em geral, projetos com o Raspberry, ou com o Jetson, ou com o próprio telefone, eu preciso, em geral, roda em cima de sistema operacional, né, tanto o Raspberry quanto o Jetson, funcionam com Linux, né, e o smartphone trabalha, não depende se é Android, ou iOS, que são sistemas operacionais, que rodam nesse tipo de dispositivo, né, eu tenho, e eles todos funcionam com Cortex-A, né, você vê, aqui é Cortex-M, e esses aqui são Cortex-A, que são muito mais sofisticados, né, e aí a ARM tem dispositivos que vão até o, 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 o M1 aqui, M1 Pro, que está rodando no meu computador Apple hoje, né, que antes era, antes era, antes era Intel, como é o de vocês, aí, né, a maioria que usa Windows, em geral são computadores Intel, o meu já usa a última geração de ARM, né, que são bem mais poderosos, tá bom? E, obviamente, quando eu estou falando de Jetson aqui, por exemplo, que trabalha com GPU, eu já tenho aplicações na parte de classificação de vídeo, para vocês terem uma ideia, classificar vídeos, muito mais do que classificar imagens, eu classifico vídeos, né, então, quer dizer, é bem poderoso. Mas independente de qual, né, desde o mais simples ao mais sofisticado, né, quando eu estou falando em treinamento, eu preciso de software, preciso de arquiteturas para trabalhar com inteligência artificial, com machine learning, né, e o que a gente viu no curso, a gente, a gente fez, usou muito o TensorFlow para treinar os nossos modelos, tá certo? E depois o TensorFlow Lite, ele é usado, foi usado para converter os modelos treinados, né, e me ajuda a converter e a otimizar, para mim poder fazer o quê? Fazer o deploy desses modelos, né, na ponta, para fazer a inferência, né, então, e a hora que você faz lá no Edimpulse, e você faz o deploy, você vai ter que dizer, né, lembrando aqui, se eu vier aqui para um projeto, se eu pegar, por exemplo, de novo agora aqui, se eu entrar nesse projetinho aqui, e for lá, para o deploy dele, que se eu fui, treinei, fiz tudo, a hora que eu vou fazer o deploy, você tem que dizer o que você vai, para onde você vai poder fazer o deploy disso aqui, ah, eu vou fazer um deploy para uma máquina genérica, então vou usar C++, não, é um Arduino que eu vou usar, vou usar Arduino, ah, eu vou usar um OpenMV, por exemplo, que eu quero depois, eu vou pegar isso daí, e vou, por exemplo, rodar, fazer uma inferência em MicroPython, vou mostrar rapidinho, para vocês, tá? ou eu posso construir direto em Linux, por exemplo, e jogar direto isso para um Raspberry, por exemplo, né? Então, são maneiras alternativas que eu posso fazer, tá? bom, então é isso, quer dizer, TINML, então vocês sabem o que é o TINML, né? E para ter o TINML, são dois grandes componentes, que nós exploramos ao longo do curso, que foi tanto o hardware, quanto o software, né? Tipo, o software a gente fez um desenvolvimento bem grande. A gente viu vários exemplos, né? De aplicações aqui, a gente focou o curso em três grandes áreas, que é a área de som, vibração e visão, que são as que são mais usadas para benchmarks, etc, né? Mas, bem, é bom lembrar, de novo, chamar a atenção de vocês, que não é só nessas três áreas, né? Por exemplo, esse é um projeto que eu comentei várias vezes ao longo do curso, que foi um projeto que orientei de alunos aí na Unifei no começo do ano passado, no primeiro semestre do ano passado, onde o pessoal fez um sistema de deteção de afribilação cardíaca, onde foi usado esse sensor aqui, que é um sensor que vê, ele pega, através de sinais elétricos, né? Ele pega a batida do coração. E a partir do momento que eu coletei as informações da batida do coração, eu passava isso para um conversor análogo digital, e isso passava, então, para um S32, né? Porque, inclusive, até um detalhe, para vocês que estão aqui, o pessoal da eletrônica, né? Acho que você já, muita gente já fez projeto com o S32, ele é um excelente microcontrolador, mas, e ele, inclusive, possui um conversor análogo digital interno, só que é uma porcaria, ele não é linear. Então, é muito comum a gente pegar um conversor análogo digital externo, bom, de qualidade, custado em dois dólares, né? e aí eu pego o sinal dele e jogo com a S2C, né? O sinal digital, e eu jogo para dentro do S32 para conversar com ele, tá certo? E aí, bom, vocês têm um projeto, acho que a maioria devia ter visto, eu tenho o Guilherme aqui, foi o meu aluno apresentando o projeto. Legal. Mas, especificamente do som, no curso a gente fez, por exemplo, enfim, todos vocês trabalharam no laboratório, né? Eu mostrei para vocês o exemplo, falando Onifei, Yesh, vocês devem ter escolhido outras palavras, mas vocês viram que facilmente você consegue gerar as palavras, e a gente conseguiu de verdade, vocês criaram um Alexa da vida, quer dizer, que é a coisa mais comum, mas vocês conseguiram fazer de ponta a ponta, entendendo tudo o que foi feito. Isso é importante vocês terem bem claro, né? Vocês conseguiram entender o som, isso aqui eu diria para ser uma das coisas mais complexas de TML, por quê? Eu partir do som, eu tive que fazer um conversor, fazer toda uma conversão de sinal, para transformar esse sinal elétrico, um sinal, um áudio é, o que é áudio? O áudio é a propriedade elétrica, é o sinal elétrico que converte a propriedade física, o sinal físico que é o áudio, é o som, perdão, o som que é convertido em áudio aqui, e aqui a gente tem convertido para imagem, e essa imagem é classificada, a gente usou classificadores aqui de convolucionais para classificar essas figurinhas aqui, e a gente conseguiu dizer que tipo de palavra era, e tudo isso rodando num microcontrolador, que é super bacana, uma coisa super legal. Agora, não é só, mas é importante, que isso que a gente viu na sala, mas eu tenho várias aplicações, uma delas, por exemplo, eu comentei com vocês, que foi um projeto do ano passado, da Turma do ano passado, que era detetar que tecla estava sendo pressionada, e eu estou vendo aqui, no primeiro momento, estou apertando essas teclas aqui, o som parece tudo igual, mas na verdade, eles mostraram que eu consigo diferenciar, e foram com mais de 90%, qual tecla estava sendo pressionada pela diferença de som de cada uma, porque a construção mecânica da tecla vai fazer com que o som seja ligeiramente diferente, e através de um modelo de inteligência oficial, de machine learning, a gente consegue diferenciar uma tecla da outra, então super importante isso, para fazer prevenção de entender, esse projeto foi de maneira de entender o problema, para poder criar mecanismos de segurança, está certo? Então tem um projetinho, tem um vídeo aqui. Legal, vibração foi outra área que a gente viu, dentro da nossa aula, eu fiz uma simulação de o que acontece quando você transporta uma carga, então a gente fez vários casos, simulando o que seria uma carga transportada por um navio, por um forklift, ou parada, etc. Mas lembrando, isso a gente fez na classe, vocês depois em casa fizeram vários projetos diferentes, com vibração, deteção de anomalia, etc., usando várias ideias diferentes, mas só para lembrar, esse aqui foi uma aplicação na prática, feito também por um grupo da turma do semestre passado, onde se colocavam os nossos kits aqui em cima de mancais, onde a gente conseguia determinar, em questão de vibração, se estava tendo uma anomalia ou não, eles vieram aqui danificar o rolamento e conseguiam identificar os rolamentos pela diferença de vibração entre eles. Som também é utilizado muitas vezes para meditar a anomalia nesse tipo aqui, quer dizer, quando tem um barulho diferente do normal. Mas o mesmo, o Rafael, ao menos estava fazendo um projeto, não é tão simples você fazer deteção de anomalia com som, pelo menos não é de impulso, tem que fazer a parte. Mas também se usa muito som para ver se a máquina está funcionando direito ou não, na verdade você grava muito, a máquina funciona bem, de repente uma coisa completamente diferente ou alguma coisa aconteceu. E por último, a gente explorou aqui no curso, a gente explorou a parte de visão. Dentro da parte de visão, a gente focou no que a gente chama de classificação de imagens, que é a parte de classificação de multiclasse, que eu tenho várias imagens, cada imagem com uma classe mais contundente, vamos dizer assim, da imagem, certo? Então, a gente viu isso no curso, na primeira parte do curso, um exemplo que eu mostrei para vocês, que a gente até fez um deploy para o telefone, a gente pegou um dataset real, lá da África, de folhas de feijão, e a partir do dataset de folhas de feijão com dois tipos de doenças, a gente subiu isso para o Edimpulse, fez um transfer learning, e a gente detectava que tipo de doença estava usando o feijão, a gente colocava, fazia o deploy no próprio telefone e a gente apontava para a folha e a gente via qual era a doença. Na aula passada, a gente fez o exemplo usando o nosso kit que a gente conseguia fazer uma... classificar se eu tinha o pacote de, no caso, de vitamina C aqui, ou não tinha o pacote de vitamina C. Eu comentei com vocês que aí depois você pode extrapolar isso para não ter, ter e ter com problema, está faltando uma das pirulinhas, ou podia estar com pílula trocada, cor diferente, foi o exemplo que eu comentei com vocês na aula, que é onde se usa muito o TINML hoje, por imagem, para classificar numa linha de produção se você está embalando, se está sendo embalado bem. Lembrando que, no caso do nosso kit, essa câmera é uma câmera lenta, ela trabalha com um frame por segundo. Então, ela é muito ruim. Quando eu faço projetos já com uma ESPCAM, ou com Portenta, ou com Nikla, eu já vou para 20, 30 frames por segundo. Então, quer dizer, muda completamente, eu consigo colocar numa linha rápida e detetar o que está acontecendo ali. Está certo? Agora, é importante, que apesar que a gente focou o nosso curso, a gente focou só em classificação de imagem, hoje, eu já consigo fazer detecção de objetos na área do TINML. Esse ano, há uns meses atrás, eu comentei rapidamente com vocês, a Edimpulse lançou o FOMO, que é uma arquitetura, uma ideia de fazer detecção de objetos. A diferença básica é que quando a gente faz, quando a gente via classificação de imagem, eu tinha uma imagem predominante numa classe naquela imagem. Agora, eu vou fazer uma classificação de multilabels. Dentro de uma mesma imagem, eu posso ter mais de um label ali. E, em geral, os algoritmos normais de classificação de imagens, de detecção de objetos, além da classificação multilabels, eles fazem a localização do objeto. Eles dizem aonde eles colocam um bounding box mostrando onde na imagem aquele objeto específico está. Eu tenho dois gatos aqui, o gato um e o gato dois, então, tem um gato aqui, um gato aqui. Eu tenho um cachorro aqui e tenho um cachorro aqui. E eles estão nessa região aqui. Hoje, eu consigo, através do FOMO, e, no caso, esse exemplo, vocês têm aqui o projeto completo que eu deixei aqui no Rackster, aqui já é usando esse tipo de dispositivo, que é o Portenta. O que eu fiz aqui foi o seguinte, eu classifiquei, eu fiz um labeling primeiro, quer dizer, peguei várias imagens, fazia um labeling, eu dizia onde é que estava o objeto na imagem, usando o Edge Impulse. E aí, depois, quando eu fazia a inferência, olha o que acontece, eu consigo olhar aqui e falar, eu tenho dois SPCAM, eu tenho um SPCAM aqui e aqui, ele dizia, aqui não dá para ver, porque as cores são diferentes, isso aqui, o SPCAM está aqui, eu tenho duas SPCAM, tem duas SPCAM aqui, dá para mais ou menos, essa está no 70, no 70 por 130, essa aqui no 150 por 170, mais ou menos, as coordenadas do centróide dela. Eu consigo só dizer onde mais ou menos ela está na imagem, eu não consigo saber, eu não consigo dizer o tamanho dela. Aí eu tenho duas SPCAM aqui, eu tenho um nano aqui, o nano está aqui no 70 por 110, aí eu tenho um pico, perdão, o nano está aqui e o pico está aqui, aí eu tenho um VIO que está aqui, e tenho dois XIAO, que são esses dois aqui, que é um outro dispositivo, esse é um outro microcontrolador, esse aqui, o XIAO. então, quer dizer, eu treinei primeiro, botei, fui lá, treinei um monte de imagens, ensinei o modelo, para ele procurar dentro de uma imagem aonde que está os dispositivos, depois ele me faz a inferência, mas ele só mostra para mim aonde estão, ele faz o multiclass, eu peguei vários dentro da própria imagem, e fiz a localização, mas não defino o tamanho do bounding box, um projeto que estou fazendo agora, orientando, que um dos alunos nossos da Unifei, que na verdade é um aluno da Universidade de Madrid, que está fazendo um intercâmbio em Itajubá, e eu sou orientador dele, a gente fez um projeto, onde ele classificou, ele fez um monte de bounding box, de imagens, aqui tem um monte de imagens de abelha voando, e aí, através do, usando, usando, usando aqui o Nikla, a gente consegue detectar, por exemplo, essa imagem aqui, eu tenho uma abelha aqui, uma abelha aqui, uma abelha voando aqui, tenho três abelhas, está vendo? Aqui é uma sombra da abelha, e aqui você vê a bolinha aqui, estou marcando uma abelha, uma abelha e uma abelha aqui, então eu tenho, e aqui está marcando que tinha três abelhas nessa imagem aqui, não é um super, mas a gente conseguiu uns resultados razoáveis, ele terminou o paper dele, se vocês entrarem aqui nesse YouTube, aqui tem um videozinho, dá para, deixa eu ver, acho que dá para a gente colocar aqui, e que eles entraram, acho que tem até uma aula, que eu tinha mostrado para alguns de vocês, aqui, a gente está, você está vendo, a gente tem aqui, está vendo? Eu tenho duas abelhas, três, quatro, cinco, seis, elas estão, às vezes eu perco, está vendo? Mas basicamente, você vai conseguindo mover aqui, vai vendo as abelhas ali, e ela vai marcando, está vendo? Obviamente, eu não estou interessado nesse caso, de ver exatamente quantas abelhas tem, mas o bacana é o seguinte, você imagina que eu tenho uma câmera, apontando para sair de uma colmeia, e as abelhas estão chegando e saindo, e aí eu estou marcando, eu consigo determinar, de repente eu tenho uma hora do dia que tem só algumas abelhas, e tem um dia que tem um monte de abelhas, se de repente, naquela hora que está esperando, que deveria entrar e sair de abelhas, não acontece, algum problema aconteceu. Então, bacana, eu estou usando um dispositivo pequenininho, que é esse cara aqui, um cara super pequenininho, coloco lá, não está nem atrapalhando as abelhas, nada, e eu consigo identificar na imagem, quer dizer, na verdade eu tiro uma foto, pego o frame e analiso. E chamar a atenção de vocês, quer dizer, isso aqui, isso é MicroPython, quer dizer, isso aqui está programado em MicroPython. É legal, porque o OpenMV, o OpenMV é um aplicativo, é um, esse OpenMV aqui, que é um IDE, que ele roda MicroPython, e o MicroPython hoje, roda TensorFlow Lite, então, eu consigo interpretar, usar o teu interpretador, para TensorFlow, então, eu consigo usar MicroPython, então, super bacana, quer dizer, então, ao invés de ter que fazer, fazer o deploy em C, eu faço o deploy em MicroPython, o que é, ou, eu gero o meu modelo, e depois eu vou lá, e faço um programinha em MicroPython, que é muito mais simples, às vezes, do que, obviamente, tudo tem a ver com o tamanho, o MicroPython, ele não é tão otimizado quanto o C, quanto o C++, e, óbvio, eu vou precisar ter um interpretador Python dentro do dispositivo, para poder entender o programinha Python, ao fato, ao passo que o C++, já vai ser compilado, e vai entrar direto com o BerryMetal ali, que vai rodar, vai rodar o programinha direto, está certo? Mas, só para vocês terem uma noção, a gente explorou muito no nosso curso, a questão do treinamento dos modelos, quer dizer, ou seja, o que tem que ser feito para mim ter um modelo de inteligência artificial, para mim ter um modelo de machine learning? A gente precisa coletar dados, primeiro ponto, a gente precisa processar esses dados, nós vimos vários exemplos dos acelerômetros, do som, da imagem, a gente fez o pré-processamento, aí nós precisávamos desenhar um modelo, ah, é um modelo, é um modelo DNN, ah, é um modelo convolucional, ah, vai ter tantas capas, ah, é um modelo de transfer learning, fizemos várias coisas, né? Aí a gente otimizou isso daí, quantas capas eu preciso, quantos lasers eu preciso, que tipo de modelo eu vou usar, quantas épocas eu vou usar, quantos neurônios eu vou usar, quantos filtros, quer dizer, ou seja, um monte de hiperparâmetros que a gente já trabalhou, né? Otimizou, vimos como funcionava, etc. Depois, uma vez que estava ok, a gente convertia esse modelo com o TensorFlow Lite e fazia o deploy para fazer a interferência, que era usar o modelo com dados novos, vimos muito isso, tá certo? E, vamos dizer assim, tudo começa com os dados, e a gente viu que é a parte mais importante, é uma das partes mais chatas, né? E depois ainda que você capturou os seus dados, você limpou os seus dados, deixou eles bonitinhos, que é o nosso dataset original, lembrando, a gente sempre, é prática, a gente retira um pedaço dele para fazer teste final, para ser usado depois no final para testar o modelo, o que sobrou aqui, né? Esse do training set, a gente, quando vai rodar o modelo, a gente ainda separou mais um pedacinho, que é a parte de validação, lembra? o validation test, que era a cada época eu ia testando, né? A cada época eu vou treinando, eu vou usando esse dado de validação para testar se o modelo está indo bem, com isso eu conseguia ver se deu underfitting, se deu overfitting, né? E uma vez que eu estou ok, eu venho, uso os testes finais, com dados que ele nunca viu, dados novos, para ele testar, né? Para ver se o modelo foi legal. Bacana, então, né? E, então, isso daí foi o nosso, vamos dizer assim, é o que tinha que ser feito, né? E aqui os dados iniciais. A gente discutiu muito aonde eu tenho que fazer isso. Em geral, né? Eu capturo os dados, né? Ou usando o próprio dispositivo que a gente viu nos exemplos, a gente capturou som, a gente capturou vibração, a gente capturou imagem, usando o meu dispositivo aqui, tá certo? Aí a gente fez todo o pré-processamento, desenhou, treinou, nas nuvens, vamos dizer assim, na verdade, a gente usou o Edge Impulse Studio lá, vocês podem usar o seu computador, mas é nas nuvens. E uma vez que você converteu e tinha o deploy, você fazia o deploy aonde? No Mi Controlador, voltava para o teu mundo físico, né? Então, você começava no mundo físico e terminava no mundo físico, né? E lembrando que eu também posso carregar dados de outras bases de dados, ou carregar dados de algum lugar que me carregou o dado, né? Eu posso carregar o dado que veio de outro lugar, né? Ou pegar do telefone, carregar som, imagem, etc., e subir. Legal! Então, isso era o onde que a gente tinha, né? Legal! como que a gente fazia tudo isso? Usando, por exemplo, um framework, eu tenho vários, eu tenho o PyTorch, que a gente já não tocou aqui, etc., mas café e tal, mas o que a gente usou no curso, que é o mais utilizado, é o TensorFlow da Google, né? A gente usou o TensorFlow para basicamente definir e treinar os nossos modelos, né? Aí a gente usou o TensorFlow Lite para poder converter o modelo, tá certo? E o TensorFlow Lite Micro para fazer a inferência, tá certo? Então, isso foi o como, lembra? Vocês viram também a importância das linguagens de programação, né? A gente usou Python, muito Python, durante todo o processo, né? Mas a gente usou um pouco de C, né? De C++ aqui, né? Para a gente poder o quê? Programar o Arduino, né? Na verdade, nos vossos exemplos, a gente já pegou o Flash, né? Da LED Impulse, que já tinha o programinha ali dentro para capturar, do sensor, mas vocês viram, a gente fez testes dos sensores usando C++, e depois para fazer a inferência tivemos que usar também C++, aí vocês mexeram para colocar o LED, etc., que em vez do LED podia ser ligar um rádio, mandar uma informação, etc. Então, é muito importante. O nosso grande salvador da pátria aqui foi o Edge Impulse, né? E eu acho que o Edge Impulse é um tipo de machine learning, auto machine learning, que nos ajudou, desde a captura do dado até a parte do deploy, né? E isso, tudo durante o curso inteiro, você vê que a gente foi mudando de conceitos, né? A gente, a gente, interessante que a maioria de vocês, principalmente o pessoal de controle de automação e tudo, trabalha muito com o que a gente chama de role-based engineering, ou seja, eu tenho dados, eu tenho dados capturados de sensores, eu tenho um programa, o programa vem aqui, defino, leio, etc., e executo. Aí aquilo me dá uma resposta, eu tento, não funcionou, eu volto, quer dizer, é um processo de base, ou seja, é programação normal, eu entro com o dado, programo, e tenho uma saída. No curso, a gente usou o tempo todo o que a gente chama de data-driven engineering, que é a partir de dados, o que a gente tem, na verdade, a gente já tinha as respostas, e a gente, na verdade, criou o nosso machine learning, então, na verdade, eu trabalho com dados, os dados entram, faço o machine learning, a resposta é assim por diante. Então, isso é legal. Todo esse nosso workflow que a gente viu, que a gente trabalhou usando essas fases, na primeira parte do curso, a gente viu que com o Edge Impulse, mais ou menos equivalente, mas a gente tinha lá, eu tenho o dataset, o Impulse, que na verdade, me fazia a parte de pré-processamento, mais a parte de treinamento, tinha a parte de teste, que é a parte final, e a parte de deploy. Então, é legal, o Edge Impulse me ajudou, ele é um framework que me ajuda, então, a partir dos dados que durante o curso a gente capturou, câmera, áudio, vibração, a gente treinou esses caras todos, geramos o impulso, treinamos, testamos, e uma vez pronta, fiz um deploy para fazer inferência no nosso modelo. Então, é legal, o Edge Impulse é uma espécie de auto-ME, é um auto-machine learning, que nos ajudou, então, a fazer esse, todo esse ciclo aqui, que a partir do dispositivo, coletar dados, depois, uma vez que coletei, eu treinei, validei, testei, fiz o deploy, quer dizer, eu automatizei, automatizei todo esse processo aí, tá bom? Pessoal, é importante a gente ter claro, né, o que está acontecendo hoje em dia, né, hoje, tudo que a gente fez aqui no curso, o foco nosso, foi o que a gente chama de Ultra Low Power Device Space and Sensors, né, ou seja, é esse mundo de dispositivos de ultra baixa energia, que gasta muito pouco, que está sempre ligado com o que eu chamo de TNML. Obviamente, isso é parte de uma infraestrutura muito maior, se a gente olhar todo o sistema, todo o espectro que a gente tem hoje, né, a gente sabe que esses caras estão na ponta aqui, mas eu tenho, dentro de qualquer sistema, eu tenho sistemas inteligentes que vão ligados em gateways, que vão a, aqui eu tenho a, imagina que eu tenho uma fábrica, né, eu tenho aqui um, eu tenho um local de dispositivo, eu tenho a fábrica, e isso vai para a minha nuvem. Cada um desses caras aqui tem um nome, quer dizer, isso aqui é o meu TNML, esse é o meu Edge AI que eu comentei, vamos supor que eu estou dentro do chão de fábrica, até ir no Cloud AI da vida. É importante que vocês tenham na cabeça o seguinte, gente, isso, e principalmente o TNML, ele está explodindo, eu já queria comentar com vocês no passado, hoje, o ano passado, em 2021, o Gardner e a Stinman, que, vamos dizer assim, o TNML responde por 10% dos modelos de Machine Learning que a gente tem hoje trabalhando, vamos dizer assim, né, e em 2025 para frente isso vai ser 50%, ou seja, o TNML vai estar embebido em tudo que a gente for fazer e está cada vez mais crescendo e vai crescer, 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 e não tem volta. É importante que vocês tenham conhecimento, que vocês tenham isso na cabeça, tanto o Machine Learning, o Machine Learning aplicado em Beb Devices é o mundo. Como diz o meu amigo professor VJ de Harvard, o futuro do Machine Learning, o futuro do Machine Learning é pequeno e brilhante, fantástico, né? Quer dizer, o que ele quer dizer? Que o futuro do Machine Learning é o TNML. Óbvio que eu tenho, quando você fala de TNML, eu tive que gerar modelos, etc, etc, mas, gente, cada vez mais, se você entrar hoje em aplicações da ST, da ARM, de qualquer fabricante, de dispositivos, hoje a gente está vendo, o pessoal já está gerando, em vez de eu ter sensores, já estou tendo sensores inteligentes, que na verdade é o sensor comigo, o controlador, já fazendo o TNML. Então, quer dizer, eu diria para vocês que isso aí é um mundo, a gente está indo num mundo tremendo, sempre é importante vocês terem claro que esse poder que a gente tem, o poder que a inteligência artificial de uma maneira mais ampla genera para a gente traz uma grande responsabilidade. A gente tocou ao longo do curso inteiro sobre o que a gente chama de Responsible AI, ou seja, quando você vai pegar um dataset, eu tenho que tomar cuidado para não ter bias, eu vou fazer um projeto que, você vai estar em uma empresa e vai fazer um projeto que vai trabalhar com som, o que a gente deu é um exemplo simples, do, vou pegar, o cara vai desenvolver um assistente pessoal tipo o Alexa, caramba, isso aqui tem que funcionar com criança, tem que funcionar com velho, tem que funcionar com gente que tem o sotaque do norte do país, do sul do país, estrangeiros, eu não posso ter um bias, eu vou fazer um sistema que trabalha com imagem, deteção de pessoa, não pessoa, tem que trabalhar com uma pessoa de pele clara, pessoa de pele escura. Hoje a gente tem problemas seríssimos de projetos que não reconhecem pessoas de corpo, nos Estados Unidos tivemos um problema sério disso, com afrodescendentes que não conseguiam, o sistema não detetava afrodescendente, era ridículo, por quê? Porque foi treinado só com gente branca, tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que, a inteligência oficial tem que ser inclusiva. eu aconselho a vocês, deixo como lição de casa, que vocês assistam esse seminário, acho que é uma hora mais ou menos, que a professora Susan Kennedy, ela dá aula em Harvard e dá aula na Santa Clara University, lá na Califórnia. Ela é muito legal, eu deixei os slides para vocês aí no GitHub, e tem um vídeo dela em inglês, mas é bem legal, ela faz uma visão bem bacana, falando de toda a parte da responsabilidade que a gente tem com a inteligência oficial, acoplada, vamos dizer assim, com foco no TINML, tá certo? Então é legal, porque ela conhece bem, bem dessa área. E para o pessoal que for assistir, eu conselho a vocês que assistam o workshop daqui a duas semanas, do site TINML, que é a aplicações científicas do TINML, onde o professor Jesus da Universidade da Colômbia, da Universidade de Cali, da Universidade Autônoma de Cali, da Universidade Autônoma do Oriente de Cali, Colômbia, o professor Jesus é um mega especialista em inteligência oficial, conheço ele, meu amigo, e o professor Jesus vai falar exatamente, ele é especializado na área de ética, voltada à inteligência oficial, ele vai falar da experiência dele, a experiência dos alunos dele, dos projetos que ele já fez com inteligência oficial, na sexta-feira, no dia 14, que é o último dia do workshop, ele vai dar uma palestra falando um pouquinho para a gente dessa parte de responsabilidade, etc. Tá legal? Pessoal, vocês viram que todos os slides nossos, eu tinha isso aqui, a gente tem aí uma série de referências, quando eu preparei esse curso, eu me baseei muito no primeiro curso de TINML que foi dado, que foi no final de 2020, que foi dado pelo professor Vijay na Escola de Engenharia de Harvard para os alunos de mestrado, não de graduação, os alunos de mestrado de Harvard foram os primeiros oficialmente que a gente tem conhecimento que tiveram um curso regular de TINML, aí eles, inclusive, eles basearam, eles foram utilizados, a base foi o Arduino, o Nano, aí foi a ideia de fazer um curso que foi o curso que ele chama do Professional Certificate de TIN Machine Learning que é o curso lá do EDX Harvard foi um curso que eu fiz também que o nosso curso é baseado muito e tem muita parte que foi dada lá lá um pouco mais geral tem coisas que se aprofundaram mais que a gente tem coisas que se aprofundaram menos o meu curso eu procurei dar uma visão mais para engenharia tirar um pouco da filosofia tirar um pouco mais da engenharia um pouco mais mão na massa algumas coisas eu simplifiquei outras coisas eu entrei mais a fundo então, mas é é uma sugestão vocês podem fazer esse curso, inclusive talvez a complementar um pouco mais eles têm um quarto curso agora que é um curso que a gente chama de ML Ops que é você ir além do projeto em si o nosso foco do curso foi o quê? foi entender o que eu tinha em ML onde é que eu faço treinamento, etc, etc, etc depois isso vai ser parte de um ecossistema como é que esse negócio vai funcionar ao longo do tempo como é que você vai fazer com que o modelo seja melhorar o modelo e tudo quais são os profissionais envolvidos num projeto de Machine Learning então é um curso é o quarto curso que eles chamam de ML Ops eles têm três é um três cursos um de introdução depois aplicações e deploy parecido com o nosso o nosso primeiro é baseado é muito parecido com aplicações dele com um pouquinho perdão de introdução com um pouquinho de aplicação e aí na verdade eu juntei aplicações com o deploy para fazer o nosso curso porque a gente foi discutindo as aplicações mas já pensando na aplicação direta no microcontrolador né a Edge Impulse ela patrocinou dois cursos no Coursera que é um curso em todo o Tório com o S32 perdão com o Arduino Nano 33 esse que nós usamos aqui para vibração e som muito parecido com muita coisa que a gente viu aqui dos laboratórios né então é um curso bem simplesinho vamos dizer assim seria equivalente o curso esse curso equivalente aos nossos laboratórios daí quatro cinco aulas eles tem um segundo curso que vale a pena o Conselho precisa fazer que é um curso na parte de Computer Vision basicamente ele trabalha com um processador com uma plaquinha de desenvolvimento da OpenMV ele só trabalha com MicroPython e com o Raspberry tá mas os conceitos são interessantes ele vê tanto classificação de imagem quanto detecção de objetos tradicional tá muito muito do que a gente viu aqui em termos de teoria da parte de Deep Learning né tá muito bem explicado eu usei bastante coisa do livro do Deep Learning com Python do François Chollet que é o quem quiser se desenvolver na área é um livro muito bom ele se preocupa menos com a teoria matemática mais com aplicação e ele faz então é um livro que você pegar de ponta a ponta você pode comprar ele na Amazon digital a primeira versão você encontra grátis na internet né que é o de 2017 que é legal e a versão de 2022 ela é bem mais aprofundada muito atualizada e dá uma visão bem legal de ponta a ponta né a parte a parte vamos assim mais conceitual do do nosso curso a parte do o Hello World um pouco do que era o Keyword Spotting etc a gente é muito baseado no livro do Daniel Sittunayaki e do Pete Warden foi o primeiro o primeiro livro de Tino ML que o Pete foi o cara da Google que desenvolveu o TensorFlow Lite Micro agora ele está em Stanford e o Daniel inclusive no primeiro a turma nossa aqui da Itajubai ele deu uma palestra para a gente ele está hoje ele saiu da Edimpulse ele saiu da Google está na Edimpulse foi um dos fundadores da Edimpulse respondendo para a engenharia da Edimpulse né mas é um livro um pouco árduo um pouco chato ele explica aqueles três modelos basicamente que vocês tem lá quando vocês quando vocês quando vocês carregam a biblioteca do TensorFlow Lite no Arduino IDE é o Hello World ele tem o Keyword Spotting ele tem o detetor de objetos de pessoa não pessoa então ele explica um pouco toda aquela parte aquela parafernália lá como é que o TensorFlow Lite funciona mas uma visão um pouco de desenvolvedor de software com muitas rotinas de erro eu acho um pouco árido um pouco complexo o pessoal da Edimpulse quando gera o software um pouquinho mais straightforward o que a gente procurou usar aqui foi simplificar ainda mais mas a gente tem que lembrar aquilo é o mais geral para funcionar com um monte de coisa específica tem um livro novo que saiu há pouco tempo que é o Tiny ML Cookbook do Giancarlo Iollity da ARM é um livro muito bom eu comprei o livro deu uma vida geral tem vários projetos é um pouco ele tem uma pegada parecida com o nosso curso ele procura dar uma ideia também variando microcontroladores variando plataformas ele usa Edimpulse ele usa o Newton então ele também dá uma pegada um pouquinho diferencial muito do que eu passei para vocês nesse nosso curso nessas 28 aulas eu aprendi com o professor VJ de Harvard com o Brian que é meu amigo lá também que agora é professor da Universidade de Colômbia o Brian vai dar duas palestras para a gente daqui a duas semanas o Brian vai dar a palestra inicial no lugar do VJ o VJ não estava podendo vir aí eu conversei com o VJ com o Brian o Brian vai estar com a gente depois o Brian na quarta-feira quando eu for dar aula de visão eu vou pedir para o Brian dar a introdução com a pegada dele para vocês ficarem com a minha visão com a minha parte mas também com o jeitão que o Brian gosta das coisas o Brian o Brian estudou no MIT estudou em Harvard ele é doutor em robótica ele é PhD em robótica por Harvard e agora é professor de computação na Columbia University em Nova York o cara nota 10 o Pete Warden o Lawrence o Pete agora tem o que eu comentei o Lawrence hoje é uma sumidade em TensorFlow ele trabalha ele dá muito curso vocês vão ter muito curso no Coursera com o Lawrence Moroni aconselho vocês a fazerem está lá no deeplearning.io no Coursera é assim se vocês querem aprender machine learning deep learning vale a pena fazer os cursos do Lawrence que tem lá hoje vocês tem desde machine learning está todo revitalizado que era um curso feito com o Octave agora está todo em Python desde zero com toda a parte intuitiva e matemática de machine learning depois a parte de deep learning todo baseado em TensorFlow obviamente porque o Lawrence que é da Google que é um avocate da Google que dá esse curso vale a pena eu acho que vocês conseguem fazer inclusive faz todo grátis o curso vocês querem certificar vocês pagam fica 50 dólares para o curso uma coisa assim mas você consegue ir lá assistir as aulas fazer os exercícios pegar os notebooks tirar dúvida isso que é legal tanto o Coursera quanto o EDX te permitem a fazer isso desde que você fale inglês que eu acho que sem o inglês é bem mais complicado mas eu acho mais o inglês tranquilo de você ouvir você põe subtítulo alguns desses cursos tem subtítulo até em português mas a maioria não você põe inglês mas é legal e o Sean o Sean também é um cara gente muito boa o Sean muitos de vocês que o pessoal que gosta de de maker devem lembrar do Sean para gravar tinha borboleta dele ele tem um monte de vídeos da DigiK no YouTube hoje o Sean está na ele está na na Edimpulse aí o Sean vai dar aula vai dar uma das palestras para a gente também o Sean eu e o Sean juntos damos palestra no Workshop da África e agora o Sean vai dar uma palestra para a gente eu pedi para ele entrar um pouco a fundo no FOMO nessa parte de detecção de objetos com o TINML eu pedi para ele contar para vocês ele vai estar na sexta-feira do Workshop para dar um curso então eu acho que esse povo o Sean o Pete o Lawrence o Vijay o Brian foram gente muito importante que me ajudaram muito na formação na estruturação desse curso de TINML que vocês foram a primeira universidade da América Latina a Unifei a primeira universidade da América Latina segundo mundo a ter um curso regular de TINML hoje a Universidade da Colômbia está usando o nosso curso a gente tem o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul agora vai ter um curso específico sobre isso o pessoal do Instituto Federal de São Paulo nós tivemos alunos aqui do campus de São José dos Campos São Paulo e Guarulhos e agora também o pessoal de Cubatão que são amigos meus estão em contato com eles eles estão usando meu material e vão preparar um curso também no IEF de Cubatão semana que vem eu estou dando um curso preparatório para o pessoal do Inatel aí vizinhos nossos de Santa Rita e o pessoal também vai participar do workshop e a ideia é que a gente tem essa comunidade de escolas de engenharia voltadas para o TINML no Brasil já temos várias e agora vai ser bacana se vocês participam do workshop para encontrar o pessoal do Instituto Atômico de Bariloche da Argentina que está fazendo um trabalho com tartarugas usando o TINML para monitorar tartarugas no meio ambiente para salvar o meio ambiente aí vocês vão estar em contato com o pessoal da Colômbia Universidade Javariana Autônoma de Cá pessoal da Universidade do Peru pessoal da Desarrolo do Chile pessoal da Universidade de Monterrey no México e aí vai tem a Itana do Equador tem vai ter tem bastante bastante universidades a gente tem mais ou menos vai ter umas 200 200 alunos de alunos professores mas de de umas 20 universidades da América Latina que vão estar nesse workshop e a intenção é que vocês façam esse 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 networking aí nós vamos manter depois o que a gente vai chamar de Machine Learning Show and Tell uma espécie de a cada sei lá uma vez por mês fazer uma reunião convidar o pessoal para apresentar projetos e trocar ideias etc a ideia é fazer uma comunidade para a gente discutir bastante e crescer nessa área tá bom pessoal esse era o meu curso de Machine Learning for Embedded Devices que eu pode não ter sido o melhor mas eu garanto que eu fiz com muito carinho para vocês ainda da Unifeia estudei montei espero que vocês tenham aproveitado espero que vocês consigam terminar os laboratórios e se preparar para o se preparar para apresentar na próxima semana tá pessoal falando rapidinho então do nosso do trabalho né só para lembrar eu peço a vocês que façam uma apresentação tentem fazer um videozinho que acho que é muito mais garantido faz um videozinho de uns 10 minutos prepara umas lâminas aí uns 10 slides 10, 15 slides mais ou menos só para mostrar o que vocês fizeram qual que era a tua ideia original qual a preparação de dados que você fez quais os problemas lembra que lá mais ou menos aquele guia agora tem até mais sentido aquele guia que eu coloquei para vocês lá na primeira primeira parte do curso para vocês fazerem o projeto agora vocês podem usar aquilo mas não os problemas teve esse problema funcionou não funcionou tivemos esse problema consegui resolver assim testei A testei B tudo o que vocês pensem o que vocês querem mostrar para mim que vocês fizeram mas para os seus colegas também olha quebrei a cara aqui melhor vocês fazerem isso melhor eu fazer aquilo se você parar fazer a apresentação e criar o vídeo eu acho que fica mais fácil peço para vocês me entregarem os vídeos até um dia antes de preferência não até um dia antes senão eu não vou conseguir montar se conseguir ser até o final da outra semana melhor porque daí eu monto arroba se eu precisar arrumar direitinho deixo tudo direitinho e já vou mostrando os vídeos a gente mostra o vídeo deixo uma pergunta e respostas acho que dá tempo de cada um de vocês fazer se vocês vão apresentar só direto na hora uma hora não funciona ou se vocês vão fazer um vídeo na hora tem problema de som sempre dá problema se não tiver jeito você apresenta eu não vou exigir como não tem tantos projetos eu vou começar com os projetos eu vou começar com os com os gravados espero que todos tenham mas se você der problema na hora não funcionou o teu vídeo não funcionou o teu computador está ruim vocês vão ficar sem nota no trabalho isso que não vale a pena por isso que o vídeo eu garanto que eu vou usar o meu sistema o meu a minha internet e se der problema culpa é minha não é de vocês e aí eu vou garantir que o vídeo está bonitinho que eu vou pôr vídeo depois para todo mundo assistir faz um esforço não precisa ser vídeo profissional mas acho que todo mundo sabe fazer um videozinho e na última hipótese o Gava faz com o celular e beleza também manda aí MP4 o que seja sobe de preferência manda MP4 ou sobe para o drive ou abaixo a maioria do ano passado ele joga para o drive do Google e eu abaixo tá bom o pessoal o Jean está fazendo um projeto interessante só para vocês saberem o Jean ele está fazendo um projeto super bacana na verdade tem a ver depois com o mestrado dele também o Jean faz mestrado na Unifem ele está capturando ele está capturando capturando número ele está pegando medidor de água acho que é água né Jean pegando medidor de água que tem aqueles números da quantidade que você usa então o que ele está fazendo ele gerou um dataset gravou os números gravou todos os números vários números ali várias vezes na verdade o que ele fez ele pegou de 0 a 9 pegou um monte de vezes depois ele vai trabalhar depois dentro do mestrado dele com os intermediários mas agora ele pegou de 0 a 9 só para ter a primeira coisa que é uma parte difícil ele gerou um dataset de maneira controlada ele tem os números aí ele pegou esse daí ele fez muito parecido com o que eu mostrei para vocês hoje lá o que ele fez ele pegou esse daí gerou gerou um guardou ele fez lá um drive 0 um arquivo um file sei lá uma carpeta em espanhol meu Deus do céu folder um folder 0 ele colocou todos os 0 um folder 1 todos os 1 e assim por 2 então ele gravou tudo isso aí ele veio para cá e aí o que ele fez o que ele fez na verdade ele pegou então está aqui está vendo ele tem aqui está vendo ele tem gravado tudo de 0 de 0 1 2 3 então ele tem aqui aqui está como como isso aqui estava 3 segundos por número na verdade isso é só uma indicação esse primeiro teste que ele está fazendo ele subiu ele usou ele acertou as imagens né e subiu e subiu isso daqui para trabalhar com como regressão para chegar nos ele gerou os labels mas na verdade isso aqui seria a saída né aí no Impulse Design né ele não ele está o nome é imagem mas ele está ele está dizendo que ele trabalhou com raw image ou raw data então na verdade ele está enganando um pouco o sistema isso é legal aí aqui ó ele está trazendo os dados mas isso é importante viu já isso que eu tinha comentado com você não sei se você tinha visto porque você se você fazer uma janela aqui você vai quebrar o teu dado o teu dado na verdade esses milissegundos não tem nada a ver na verdade isso aqui é o valor flat da imagem ele deu um flat na imagem cada imagem de número dele tem 2640 pixels na verdade ele deu como se fosse uma tabela então cada uma das imagens né então isso aqui a janela fica inteirinha a janela dele o sistema pensa que é 2640 milissegundos ele pensa mas na verdade é é cada um dos dados inteirinho aqui entrou como um roll aí ele vai fazer a regressão aqui e a saída ele tem um neurônio só que varia de 0 a 9 né aí ele ele a hora que ele entrou no raw data aqui né aqui tá os dados né na verdade isso aqui essa variação não significa nada tá não sei por que não significa nada porque na verdade isso aqui é o valor dos pixels tá aqui tá normalizado simplesmente né e a hora que ele gerou os pixels a hora que ele gera aqui olha que legal aqui ó aqui na verdade olha tá vendo isso aqui ó isso aqui é todos os números 2 e aqui aparece ó aqui tem 1 e aqui tem o 2 tá esses aqui são números 4 tem 4 e tem 5 aqui aí a azulzinha aqui ó é o número 6 tá vendo aqui é o número 1 também ó número 1 olhando assim ó aqui é o 8 depois do 8 chega o 9 que tem a ver né o 8 e o 9 são bem parecidos né 8, 9 apareceu o 0 aqui olha que interessante tá vendo mas olhando nesse feature explorers a gente vê que eles estão bem separados tá então aparentemente daria pra ter uma boa classificação né aí ele veio pra cá e fez a regressão tá fazendo uma regressão ó a regressão aqui ele entra com 2.640 pictures eu tenho aqui eu fiz um teste com 3 layers um layer 256 128 64 tá então eu vou é olha que interessante lembra era imagem mas a gente fez ela flat e tá usando lembra do primeiro a gente fez um o primeiro a gente chegou a fazer isso com números lá no começo do curso né só que quando eu olho aqui ele me dá perda 0,24 lembrando o meu número é 0,1,2,3,4 então 0,24 dá a impressão o seguinte ó ele vai ficar se o número é 2 vai ficar entre 2,2 2,25 e 1,7 parece que tá bom né parece que tá bom apesar que ele dá parece que tá incorreto porque aqui ele tá pensando que é um número contínuo regressão ele pensa que é um número contínuo perceberam né aí quando a gente vem no teste do modelo né e joga todos os dados aqui olha o que aconteceu eu cheguei numa cura de 92% tá ele esperava que era um 9 ele chegou ele chegou e aí vai quer dizer na verdade próximo aqui vai ter que aproximar isso aqui né porque ele de novo a regressão é contínua ele errou alguns aquele A7 mas quer dizer aparentemente ficou bem interessante e ficou olha Jean o que tá legal né é que eu gastei 4.6k de RAM e 26 milissegundos eu fiz um teste por exemplo até Jean peguei teu dado aqui e o que eu fiz voltei aqui depois de conversar eu acho que o teu trabalho seria legal não sei se aqui mas talvez no mestrado por exemplo eu fiz o que eu apaguei tirei o regressão daqui e coloquei e entrei com com classificação normal aqui tá entrei com classificação vim aqui e deixei o mesmo modelo mas um modelo de classificação na verdade eu tinha feito com dois com dois layers só um de 128 deu 98% aqui de classificação só que deu é dois segundos e meio aqui 2.500 2.500 milissegundos então assim ficou super lento mas eu acho que de repente é um benchmark bacana quer dizer fazer com regressão fazer com classificação e a classificação fazer tanto com classificação com dense quanto com 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 evolução né então pode ser pode ser interessante já né pode ser interessante né pra pra comparar né mas eu acho que tá legal teu trabalho tá 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 bem o trabalho é um grande é do 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 e depois fazer o deploy brincar com isso daí mas eu acho que é legal eu preciso mostrar pra vocês pra quem e pros outros aí pra vocês verem é porque como regressão não era algo que a gente fez aqui então é e vai ser bacana então não percam o trabalho aí do 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 Jean é do Jean o Jean é o Jean e e é e o Ítalo né que tá com você não é isso isso o Ítalo isso é o Jean e o Ítalo que tão fazendo né legal então acho que dá ó acho que vai ser bacana já se mostrar pro pessoal dar uma dar uma geral acho que já tem tem acho que ficou de bom tamanho né depois se você quiser a gente conversa uma hora com calma quando você vai com a câmera até pra gente trocar uma ideia sobre isso aí pessoal o Rafael também a gente tem os dois Rafaéis aí nos dois grupos a gente tem conversado bastante nas aulas né um grupo tá fazendo sinais de mão né acho que tá indo eles tão fazendo várias várias tentativas estudando também é legal pra estudar eles tão analisando o que dá pra fazer diminuir vem aqui é porque tudo né aí tá usando imagem então pra ser imagem eu preciso puxa vou reduzir como é que eu vou fazer o crop inicial fazer o reshape o acho 96 faço 48 faço 64 64 uso convolução quantos layers de convolução eu uso eu uso transfer learning quer dizer aí fica melhor mas aí não consigo pôr no perceberam que tudo isso são jogadas interessantes né um grupo tá mexendo com som tá mexendo com respiração e outro tá com imagem né os dois dois Rafaéis né tem o grupo do Jean acho que foram esses que me procuraram mais aí os outros grupos não me procuraram devem estar indo super bem certo legal pessoal acho que é isso aí então deixar vocês tranquilos aí sair um pouquinho uns minutinhos antes aí bom tá acabando já pessoal foi um prazer estar com vocês semana que vem a gente faz a pressão do projeto aí a gente faz uma avaliação final do curso aí e boa sorte pra todo mundo tá bom tchau bom final de semana pra vocês aí tchau